Olá, pessoal, boa noite! Seja bem-vindo, vamos iniciar aqui mais uma mentoria ao analista master de licitações. Deixa eu só pegar a solicitação aqui da Joyce e já vamos fazer a mentoria aqui com ela, tá, pessoal? Então, boa noite para quem está entrando aí, só aguardando. Olá, Joyce! Olá, tudo bem, Fábio? Agora sim estou te vendo, tudo bem com você. Tudo ótimo, graças a Deus. Joyce, boa noite, seja muito bem-vinda aí na nossa mentoria. Muito obrigada. Um prazer enorme aí te conhecer um pouquinho mais de perto aí, né, online mais de perto. Sim, o prazer é todo meu. Muito obrigada, Joyce. E só de prática, para a gente começar, o pessoal que está entrando aí, se você puder falar nome, idade, cidade e como que você está aí no momento nessa carreira aí como analista de licitação. Sim, gente, meu nome é Joyce Menezes, eu sou de Belo Horizonte, tá, tenho 33 anos e vim da área de finanças, tá, trabalhava em banco, tá, de investimento e saí, abri uma empresa de consultoria com alguns sócios de consultoria empresarial, tá, nada a ver com isso, e entramos para o ramo de licitação. Eu já conhecia, inclusive, você, professora Fábio, já conhecia, já seguia, já entendia e quando eu comecei a me aprofundar em licitação, eu comecei a procurar vários cursos, procurar, comecei, na verdade, a investigá-los. Queria entender como funcionava, qual era o melhor, o que mais me atendia, o que parecia com os meus valores, o que que eu queria aprender ali e acabei parando aqui. Parou na Flávia. Exatamente, parei na Flávia, exatamente, parei na Flávia e comecei a fazer o curso de vocês, eu não finalizei ele ainda porque eu tive neném, tive uma bebezinha há dois meses. Parabéns, olha só que beleza, como que chama? Chama Liz. Ah, menina, parabéns. É uma menina, chama Liz, obrigada. E aí a vida deu uma mudada total, assim, porque eu mudei de segmento na vida, no meu ramo, na minha profissão, eu mudei, sou administradora de formação, tá? Mudei de profissão, mudei de áreas, mudei de sócios, quer dizer, mudei de sócios não, adquiri sócios, porque eu vim de empresas e a gente hoje tem essa empresa, essa empresa, e agora fomos pro ramo de licitação e tô muito feliz, apesar de não finalizar o curso, eu até comentei, a gente já começou a atuar e, nossa, tá muito legal. E já teve aí, né, já teve aí alguns ganhos aí, né, você já teve algumas licitações? Sim, sim. Ganhei algumas. Ganhei duas licitações pra dois clientes diferentes. Um no ramo de alimentação, o outro no ramo de publicidade. Limitação e publicidade. E foram licitações, foram dispensas, Joy? Não, foram pregão. Foram pregões eletrônicos, ótimo, perfeito. Em quanto tempo que você ganhou essas duas licitações depois que você iniciou o curso, Joy? Nossa, 30 dias. Em 30 dias, né? 30 dias ou menos. E não finalizou. E não finalizou. E a prospecção dos clientes, você iniciou também depois do curso? Depois do curso. E a prospecção foi, inclusive, com a... Até antes do curso, quando eu tava assistindo as suas mentorias, que você tava dando no YouTube. Até através de lá que eu comprei o curso, né? Então... Que bom. Excelente. Tava assistindo, então, comecei a entender como funcionaria, ir atrás do cliente, como era esse mundo, assim. Então, a gente já pegou esses dois clientes que não eram nossos clientes, tá? Na área empresarial. Eram novos mesmo, são clientes de licitação. E nós ganhamos. Inclusive, um desses, a gente ganhou depois de entrar com recurso. Depois de assistir a aula também. Exatamente. Você chegou a desclassificar, inabilitar algum concorrente que tava na frente? Ou foi contra erro do julgamento lá do pregoeiro, que tava tentando afastar vocês erroneamente? Erro de julgamento. Erro de julgamento. E afastá-los erroneamente, vocês voltaram pro jogo. A gente conseguiu voltar pro jogo, exatamente com as suas aulas com recurso. Olha, Joyce, desculpa só aproveitar esse momento pra falar isso, mas, ó, você que fica inventando desculpa. Joyce, nenenzinho de dois meses, tá? Acabou. Tá na gestação, tá ainda na licença da gestação, digamos assim. Trinta dias, tá? Iniciou, não finalizou ainda o método. Em trinta dias, já ganhou duas licitações pra dois clientes que ela prospectou enquanto tava na gestação. Ou com a nenenzinha já? Já na gestação. Na gestação, então pronto. No final da gestação, inclusive. Então, gente, ó, não trabalha quem não quer, tá? Ninguém inventa desculpa que não tem tempo. Olha aí, aqui na sua frente, a inspiração que você tem hoje, né? As mulheres, principalmente, que entendem, que estão assistindo aí, que a gente tem muitas mulheres, né? Porque, você sabe, Joyce, que esse ramo de licitações, ele é um ramo que, por natureza, ele era masculino. Sempre foi. E a gente tá mudando. A gente tá mudando isso. Sim. A gente tá mudando. Sim, eu acho isso sensacional. Exatamente. As mulheres estão vindo aí com tudo. Então, hoje, a gente, graças a Deus, eu vejo o meu público aí 50%, 50%, diferentemente do que era muitos anos atrás, que era 99%, só predominantemente masculino, tá? Então, mãe, né? Trabalhando. Exatamente. Pandemia. Tá tudo aí. E não tem desculpa. Já ganhou parabéns pelo resultado. Joyce, muito parabéns, viu? Muito obrigada, professora. Muito obrigada, eu acho. Pelo seu comprometimento, porque não seria possível, né? Não adianta que eu falo, não existe fórmula mágica, né? Você entrou pro método, mas você fez a sua parte, você se comprometeu, você fez a prospecção dos clientes, já foi pro campo de batalha, já ganhou aí com segurança, com conhecimento, e ainda com recurso administrativo. Ganhou com recurso, senão não teria ganho a licitação. Então, é assim que a gente muda aí o jogo em qualquer cenário. Joyce, parabéns, viu? Exatamente. Obrigada. E não tem desculpa, gente. É isso mesmo. Acho que travou. Opa, tá me ouvindo? Joyce, tá me ouvindo? Oi, voltou? Agora eu tô ouvindo. Voltou, voltou. É, e não tem desculpa, gente. Assim, se você quiser, você vai lá, pega o curso. Realmente é de A a Z, sabe? Não tem porquê não se entregar. Quando você quer alguma coisa, vai acontecer. Ótimo, Joyce. Obrigada aí pela sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que tá assistindo aí. Hoje a gente aqui nessa quarta-feira e que vai assistir depois, offline aí. É. E vamos lá, Joyce. O que eu posso te auxiliar nessa mentoria de hoje? Suas dúvidas aí pra gente bater um papo? Ai, professora, então. Muitas dúvidas, né? Mas se pudesse, ficava o dia todo aqui. É. Eu acho que a maior dúvida minha e eu acho que das pessoas também com quem eu converso, sabe? Com o meu time. Por exemplo, hoje, recentemente, um desses nossos clientes, nós ganhamos a licitação pra eles. Nós ganhamos a licitação. E no meio do pregão, na verdade não ganhamos, tá? Desculpa. No meio do pregão, o pregoeiro, ele tentou inabilitar duas vezes a nossa empresa. Uma falando que a documentação não estava ok e a gente provou que estava. E depois falando que a gente não se enquadrava dentro da empresa de pequeno porte e a gente se enquadrava. E, de repente, o pregoeiro suspendeu a licitação. Ele suspendeu com retorno para dois dias depois. Quando retornou, não houve retorno do pregoeiro. Não aconteceu no portal. E não aconteceu e nós começamos a ligar pra prefeitura. Ligamos, 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 ligamos. E não tinha nada. E aí, ontem, recentemente, né? Acho que foi ontem, anteontem, saiu que ele revogou. Como a gente lida com isso? Tá. Aí, o que vai acontecer? Ou seja, provavelmente você é um pregoeiro que não sabe o que está fazendo, né? Ele não sabe o que ele está fazendo. Porque, por exemplo, a questão da inabilitação é muito comum os pregoeiros errarem. Não por má fé, por falta de capacitação. Se o pregoeiro não passa por uma capacitação que nem você passou agora, você percebe que a parte de documentação é uma parte que acaba ficando não simples, né? Pra quem não tem um GPS pra seguir. E aí, as pessoas costumam confundir aqueles documentos, né? É muito fácil aquela confusão pra quem não é da área, de repente, ali de contabilidade, né? Então, por isso que esse GPS, esse passo a passo, traz essa clareza pra você. Mas que, muitas vezes, aquele sujeito que está do outro lado, né? Não por dolo, nada. Ele não teve essa clareza. Então, no momento de analisar o documento, é muito comum que deserrem nesse julgamento. E aí, que nem você falou, vou lá, entro com recurso administrativo e mudo, né? Não, tá certo, comprova pra ele. Ele tem a oportunidade de verificar que ele errou e fala, opa, não. Realmente, tá, a documentação tá completa, tá habilitada, vamos em frente, tá? E o mesmo pode acontecer, então, em outras etapas do processo, tá? Então, provavelmente, o pregoeiro, ele fez isso na parte de habilitação. Depois, ele deve ter se confundido também nessa questão de porte da empresa. Por quê? Porque você entrega uma declaração. Muitas vezes, lá nas próprias certidões, tem lá, depois da razão social, vem, inclusive, o porte. A gente tem lá, se é EPP, vem seguido, né? O nome vem na sequência, EPP, ME, né? Então, se houvesse algum indício que é uma grande empresa, utilizando indevidamente uma declaração, que é outra história isso daí, porque a gente consulta alguns portais, né? Por exemplo, tem o portal da transparência. Aí, de repente, chega no portal da transparência, o pregoeiro vê que a empresa já extrapolou lá os 4 milhões e 800, né? Mas isso é uma outra história, né? Então, quer dizer, provavelmente ele não sabia o que ele tava fazendo, acabou se embananando no meio do processo. E aí, o que a gente tem que ver, né, Joyce? Quando a gente fala de revogação da licitação, né? A gente tem duas coisas que podem acontecer no meio do caminho. Ou esse pregão, ele ser anulado, ou ele ser revogado. Porque a anulação é, por exemplo, ele pega aquilo pra ver, aí ele encontra um erro que tava no edital, e que nesse momento que eles verificaram que é um erro que não dá pra corrigir, e acaba realmente tendo que anular o pregão inteiro, tá? E a revogação seria quando acontece um fato superveniente, um fato novo, e que por algum motivo aquela licitação, ela não é mais conveniente pro órgão. Vamos supor, isso pode acontecer, por exemplo, quando, de repente, no momento que eles foram verificar agora a habilitação proposta, isso já aconteceu em consultorias que eu dei pras servidores, a gente verificou que o objeto que ele tinha descrito lá, houve um erro lá na fase interna do órgão, e o objeto que estava sendo solicitado não atenderia a necessidade do órgão. Não tem jeito, foi um erro, sim, mas não era uma ilegalidade, e por isso o procedimento teria que ser revogado pra fazer na sequência um novo pregão, solicitando o objeto correto. Eu tô só dando alguns exemplos de situações que podem ter acontecido nesse pregão. Então, o que o pregório teria que fazer de qualquer forma, né? Quando eu falo pra você que no pregão a gente tem uma legislação especial, tem lá a Lei 10.520, o Decreto 10.024, e que a parte do recurso do pregão, ela é diferente, né? Da Lei 8.666, dependendo de que modo você tá, você viu que tem algumas coisas que são diferentes. Mas quando a gente fala que o pregão foi revogado ou anulado, a gente volta a aplicar a Lei 8.666, que lá no Agilio 109 diz o seguinte, ó, se for revogar, se for anular, precisa abrir a etapa recursal. Então, primeira coisa que ele deveria ter feito é dado a oportunidade de, mesmo anulando, mesmo revogando, ele tem que motivar. Por que eu tô revogando? Ó, nesse momento a gente vai ter que revogar, porque foi verificado que o objeto que tá no edital, na verdade, a gente não tem suporte pra esse objeto, foi um erro da área demandante, vamos ter que fazer novamente esse pregão, acontecer algum problema no meio do caminho, ou se visse que foi uma ilegalidade, vamos anular esse pregão, vai ser corrigido o edital, e assim que ele estiver pronto, a gente vai republicar, começar do zero tudo outra vez, um novo pregão, né? Então, ele teria que dar essa motivação pra você e quem quisesse entrar com o recurso, poderia entrar. Não necessariamente que o recurso, nesse caso, ia mudar muita coisa, porque se tem, de fato, uma ilegalidade ou um motivo como esse, tá justificado, então dificilmente vai voltar, mas vocês têm que saber o que tá acontecendo, tá? Se ele não fez isso, o que eu oriento você a fazer nesse momento? Pede vista aos autos do processo, tá? Solicita vistas, lá no módulo 2 você tem um modelinho de como pedir vista aos autos do processo. Aquilo lá pode ser usado em qualquer momento, não importa se a gente tá na fase ainda que a licitação não aconteceu, se a licitação já acabou, se o contrato tem andamento, se o pregão foi anulado, foi revogado, você pode solicitar vistas, então manda isso daí pra prefeitura e já deixa de lado aí, lá na aula 3.7, a gente tem os modelinhos de denúncia interna, tá? Já deixa no bolso aí uma denúncia interna, por quê? Se esses caras não sabem o que eles estão fazendo e de alguma forma eles não quiserem te dar vista aos autos do processo pra você entender por que que esse pregão ele foi revogado, tá? Ou até anulado, de repente eles utilizaram a nomenclatura ali errada no momento, né? Você vai entrar com uma denúncia interna, por quê? Porque na denúncia interna a gente vai deixar claro, ó, ou vocês me permitam a vista aos autos, mostrem tudo o que tá acontecendo, ou vou fazer uma denúncia depois pro órgão de controle, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, e isso com certeza, quando o órgão ele recebe isso, tá acostumado a fazer as coisas erradas porque nunca ninguém mandou uma denúncia dessa, e a partir do momento que tem a primeira pessoa que manda, eles vão ficar mais prudentes até em seguir o passo a passo correto, né? A maioria, Joyce, que tá fazendo coisa errada por falta de conhecimento mesmo, eles fazem assim, ó, a gente sempre fez aqui e nunca ninguém falou nada. Essa é a frase que eu mais escuto do servidor do outro lado. Não, mas aqui a gente sempre fez aqui, assim, ninguém falou nada. Nunca ninguém falou nada, porque quem tava participando não sabia também. Não sabia também. Exatamente, não encontrou ainda uma pessoa preparada, então, que nem você tá agora e você tá vendo que tem, tá alguma coisa errada. Então, não necessariamente que tenha sido errada a revogação, a anulação, porque a gente tem que ver o que aconteceu no processo, mas você tem todo o direito de ter vistas e a gente vê qual que é a justificativa pra essa revogação, pra essa anulação e já deixar no bolso ali uma denúncia, porque se for feita a coisa errada, a gente já vai fazer essa denúncia que preparar o órgão que para os próximos pregões busque uma capacitação e não repita esses erros que eles repetiram dessa vez, né? E que vocês não sejam prejudicados. Não, exatamente. E eu vejo isso demais, demais, sabe? A falta de preparo mesmo do outro lado, sabe? Da maioria. A maioria de contato que a gente teve com o outro lado, realmente falta muita informação. Falta uma preparação, sabe? Eu acho que deveria ser crucial pra quem tá fazendo, pra quem tá ali na comissão de licitação, sabe? Pro pregoeiro, porque é muito complicado quando isso não acontece. E tem, sabe, Joyce? Tem, inclusive, na regulamentação, né? A pessoa pra ser pregoeira, ela precisa de um curso de capacitação empregoeira, só que o problema é que não há nenhum regulamento sobre como esse curso deve ser ministrado. Então, de repente, eles passam por um curso de um dia, né? Um curso ali presencial, de um, dois dias, e claro que não vai dar pra dar a bagagem necessária, né? Pra ele ir pro campo de batalha. E aí ele tem aquele certificado e acaba se prejudicando. Mas a gente não pode deixar isso prejudicar. O importante é que você conheça a rota do comprador, sabendo o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, pra você exatamente conseguir, nesses momentos, utilizar os equipamentos certos. Então, primeiro passo, pede vistas às rotas do processo. Usa o modelinho lá do módulo 2. Sim. Ah, Flávia. Isso. Né? Módulo 2. Isso. Vista as rotas do processo, né? Módulo 2. Flávia, disseram que o processo não tá aqui, que não vai dar vistas aos autos. Lá nesse modelo, inclusive, já tem toda a fundamentação legal, tá? Que aí eu coloquei todas as legislações lá que eles são obrigados a conceder vistas aos autos. Ah, de alguma forma não concederam. Já entra com a denúncia interna. Isso. A primeira que a gente vai tentar pra que o órgão corrija, né? Antes da gente pensar em denunciar, porque uma vez que você não denunciou pra tribunal de contas, não tem volta, tá? Eles vão em frente, eles penalizam o servidor. Então, eu sempre dou a chance do servidor se retratar, corrigir ali algum equívoco, né? E até a questão da boa vizinhança, né? Como você vai ser uma cliente, você também tá fazendo a boa vizinhança, tá resolvendo ali, vamos resolver que nem um casamento. A gente vai tentar primeiro lavar roupa suja em casa. Em casa, né? O negócio foi muito... Internamente, né? Internamente. Se eu sei, foi muito feio que não tive a jeito que a gente coloca a família no meio. E os outros no meio, né? Porque aí chama o resto, fala, não, olha, vai ter que chamar os demais, já que a gente tá resolvendo aqui, né? Exatamente. Não, ótimo, porque eu acho isso muito importante, sabe? Essa questão do conhecimento mesmo. Da gente entender o que pode fazer com o outro, porque não é prejudicar quem tá lá, ou falar, olha, você não tem conhecimento, mas é não sair prejudicado. Depois de tanto trabalho, depois de, sabe, preparar uma empresa toda pra participar de uma licitação, com toda a documentação, com tudo certinho, porque é um trabalho, né? Claro que a gente pensa. É uma coisa que você tem que ter concentração, tem que ter conhecimento pra chegar lá e simplesmente não aconteceu e não tem nenhum motivo pra isso. Exatamente. Se tem motivo, a gente não sabe, né? Não tem um, pelo menos, um respaldo do que tá acontecendo. Não, e por isso que, nesse caso, contra a anulação ou revogação da licitação, cabe recurso administrativo. Tá no artigo 109 da Lei 866, apesar de ser pregão, essa parte a gente usa no pregão também, porque como a Lei 10.520 não traz a questão de recurso, só traz aquele recurso que a gente chama de recurso hierárquico, né? Mas, nesse caso, anulou ou revogou, cabe recurso. Você tem direito a entrar com recurso, é direito o seu, pra que ele possa rever os atos e ver se a conduta foi realmente correta ou não. Então, é isso mesmo. É ótimo. Ai, muito bom saber disso. Muito bom ficar com isso. E a gente vai ter outras questões também, Fábio. Quando que a gente, por exemplo, quando, por exemplo, pode... Porque eu acho muito difícil a gente falar assim, olha, esse preço é inexequível quando se trata de serviço. Pra mim, pelo menos, eu não consigo enxergar, porque nós colocamos preço no nosso serviço, certo? Sim. E quando alguém fala assim, não, inexequível esse serviço que você quer fazer. Como que isso é medido? Isso é medido pela chamada planilha de composição. Por quê? Quando existe dúvida a respeito da execuibilidade, assim, Joyce, não são todos os serviços que o edital vai exigir uma planilha de custos, tá? Eu vou dar um exemplo, um serviço de consultoria e assessoria. É difícil você elaborar uma planilha, porque a maior parte ali, o que que tem? É a própria remuneração, o próprio honorário. Então, você tem, claro, você tem a parte da tributação, dependendo do tipo de serviço, se vai utilizar algum material, ainda que seja apostilas, você vai incluir o material, mas a maior parte é a remuneração realmente do serviço. Por exemplo, tem serviços que são prestados pelos próprios sócios, que não tem nem empregado, que se tivesse empregado, aí a gente vai para outro campo, que tem a questão dos salários e tudo, mas muitas vezes é o próprio sócio. Então, o que vai acontecer, Joyce, nesses casos, quando a gente verifica, por quê? Porque se o serviço ele é licitado, é licitado, então a gente está diante de um objeto que pode ser comparado por preço, pode ser comparado por preço, claro, que a qualidade mínima vai estar lá no edital, a qualidade mínima que tem que ter, os requisitos mínimos daquele serviço vai estar lá no edital, no termo de referência, no projeto básico, se for uma outra modalidade. Então, a partir do momento que o meu serviço atende aquele mínimo, aquele requisito mínimo que o órgão trouxe, eu tenho que precificar. E se eu estou licitando, significa que é um serviço que eu posso comparar preço entre as empresas que prestam aquele tipo de serviço no mercado, entre os profissionais que prestam aquele serviço no mercado, tá? O que seria diferente, por exemplo, de uma contratação de um serviço por inexigibilidade de licitação com notório especialista, que eu não posso comparar preço, não posso licitar o parecer jurídico do professor Celso Antônio Bandeira de Mello com o parecer jurídico do professor Toshimukai, dois grandes juristas e não posso comparar o preço dos dois parecidos jurídicos, né? É um pouco diferente. Mas uma vez que você vai licitar, significa que você consegue fazer uma pesquisa de preço, o órgão, né? Ele faz uma pesquisa de preço, ele tem um parâmetro do mercado, daquelas empresas que praticam aquele tipo de serviço, para que ele consiga julgar no dia da licitação se os preços apresentados, eles estão dentro daquele patamar previsto no mercado. Ah, vou fazer aqui um serviço para essa manutenção aqui predial. Então, eu tenho a mão de obra, eu tenho os produtos, os insumos que são utilizados e eu tenho uma referência de quanto que o mercado costuma cobrar por aquele serviço, tá? Então, a partir disso que a gente começa a, se aparece um preço lá muito, 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 muito abaixo daquele que a gente chegou na nossa pesquisa de mercado, que a gente chega no chamado valor estimado da licitação, porque eu pego uma cesta de preços, aplico ali a média ou a mediana e eu chego num parâmetro mais ou menos da média que é praticado no mercado daquele serviço, tá? Então, quando aparece uma proposta lá e aí o preço está muito baixo, eu já tenho que ligar o meu radar, aí o que o pregoeiro de ofício ele tem que fazer? Ele tem que pegar lá as pesquisas no processo, opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas pesquisas, olha, isso aqui mais ou menos é cobrado aqui na faixa de 100 mil reais, como é que você está me cobrando 10 mil reais, tá? Se tem a parte de imposto, tem a parte de remuneração, pode ser que tenha material, pode ser que não tenha, pode ser que é um serviço sem material nenhum, então, é isso aí que a gente começa a ligar o nosso radar, por isso, quando aparecer algum concorrente seu que o preço está muito baixo, a primeira coisa que você tem que fazer no recurso é trazer para o pregoeiro pelo menos um indício de que, poxa, se só de tributação, se só de imposto, eu estou pagando isso aqui, eu, eu estou pagando, eu sou concorrente, eu estou pagando isso aqui, como que ele vai pagar se o valor que ele está oferecendo não cobre nem mesmo os impostos, aqui eu fiz um cálculo no osso aqui, um cálculo sem majorar nada, então você já traz para o pregoeiro os indícios que se de ofício ele não fizer isso, ele vai falar, opa, realmente, espera aí, vamos ver se esse valor que você está oferecendo, você realmente vai conseguir prestar esse serviço, e aí o que esse licitante vai ter que fazer? Ele vai ter que abrir os custos, ele vai ter que abrir, então, ainda que seja só um serviço, é só um serviço da Flávia, uma consultoria da Flávia, eu vou ter que abrir ali para o órgão e falar, olha, é o seguinte, eu cobro isso aqui por hora, então como essa aqui é uma consultoria de duas mil horas, esse aqui é o meu valor, isso daqui é o que eu pago de imposto, da minha nota fiscal, ah, se tiver apostila, está aqui, se não tiver apostila, então não tem material, tá? Então, esse aqui é o valor que eu estou cobrando pela minha remuneração. Flávia, ele pode, de repente, em um caso ou outro caso, cobrar uma remuneração mais baixa que o mercado, isso, tá, pode ser utilizado apesar de ser raro, apesar de ser exceção, às vezes, a empresa é uma empresa nova, né, que de repente está buscando os atestados de capacidade técnica, e lá na lei você encontra uma regra que fala o seguinte, ó, é proibido a gente colocar valor zero, é proibido colocar valor irrisório, a não ser que você esteja lhe apresentando, né, você esteja abrindo mão de parte da sua remuneração, ou que você esteja entrando com materiais que já são seus, que eu falo, não, 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 ó, eu vou entrar com as apostilas, só que é o seguinte, eu estou ali com 10 quilos de sulfite, eu tenho a máquina, eu vou, eu que for fabricar isso daí, eu posso provar que está tudo lá no meu estoque, está apodrecendo, por isso que eu quero desovar, a minha remuneração, eu vou realmente baixar um pouco, porque o que me interessa é eu ter depois um atestado que eu preciso de serviço, que eu vou participar de outras licitações, mas ele tem que comprovar que aquele valor ele vai cumprir aquele contrato, porque se ele não conseguir comprovar, é o que acontece na maioria das vezes, aí ele vai ser desclassificado, ele não vai desclassificar de pronto, ele vai dar a oportunidade dele comprovar, não conseguiu comprovar, não cobre os custos, nem o imposto ali está coberto, meu amigo, tchau, está desclassificado e vamos para o próximo, vamos para o segundo colocado. Não, perfeito, perfeito, porque foi exatamente isso, era uma consultoria que não vai usar material, quem vai prestar geralmente vai ser o próprio sócio e quando ele precificou um pouco abaixo, na verdade no meio do pregão bem abaixo, aí começava a fazer inexequível e eu fiquei pensando, como você está colocando preço no trabalho de alguém? Ah não, vai ter que abrir e falar, eu estou cobrando isso porque eu quero a certidão. Vai ter que abrir, vai ter que abrir, vai ter que abrir e falar isso porque assim, novamente, como é uma licitação, quer dizer que eu consigo comparar preços entre empresas que praticam aquele mesmo serviço, então a gente tem um parâmetro para julgar, a gente sabe mais ou menos o valor que é praticado no mercado daquele serviço, aí se o cara está cobrando um terço, ele tem que abrir, ele tem que comprovar que então é da remuneração dele, o sócio que vai prestar e ele está abrindo parte da remuneração dele, mas todo o resto, todos os custos estão cobertos, os impostos estão cobertos, não tem material, então aí está aí tudo bem, é só o serviço dele mesmo, mas ele comprova que aquele valor ele vai conseguir realmente executar o contrato inteiro. Sim, não, ótimo, porque eu fiquei bem em dúvida em questão de precificar o serviço de alguém, então você vai ter um comparativo com tudo que você já tem no mercado, certo? Exatamente, é na pesquisa, na pesquisa de Estado. Exatamente, e essa pesquisa, se o valor, é que a gente sabe assim, quando faz a pesquisa de preços, depois você pode até pedir vistas ao processo, às vezes eles não vão te dar vistas das empresas antes da licitação, porque a gente tem aí algumas jurisprudências que entendem que, ó, fiz a pesquisa, cheguei em três orçamentos, tá? Mas não pode abrir quem foi a empresa que deu o orçamento, porque é uma questão de sigilo dela, mas aí a gente troca, né? Eu sempre oriento o meu aluno que é servidor público, em vez de colocar o CNPJ, quando alguém pedir vistas, coloca assim, empresa A, empresa B, empresa C, e conta que só foi retirada por conta do sigilo da empresa para os concorrentes não ficarem sabendo quanto que elas cobram ali no mercado, mas você consegue, você tem acesso à pesquisa para ver se ela realmente utilizou parâmetros corretos, e qualquer denúncia que você faz, tribunal de contas, eles também têm acesso integral a essas pesquisas para saber se os parâmetros utilizados também foram não foram parâmetros corretos, né? Uhum. Ah, não. Perfeito. Perfeito. Ah, vou uma outra pergunta. Vou aproveitar a consultoria. Vamos lá, claro. Vamos lá. A gente está, eu estou, a gente está encontrando muito, muitos editais com valor de referência sigiloso. Uhum. Muito. E eu queria entender se isso realmente pode acontecer, porque eu acho que, para mim, não faz sentido ser sigiloso, já que você pode, ali mesmo, você já separa as pessoas que conseguem ou não participar ou entregar naquele valor. E eu estou vendo muito isso acontecer. Por que isso acontece e qual a forma disso, da gente conseguir esse valor, saber esse valor? Perfeito. Bom, então, isso começou a acontecer em 2019 com o decreto 10.024, tá? Então, o decreto 10.024 trouxe a possibilidade de, no pregão eletrônico, o valor estimado de ser sigiloso, tá? Então, provavelmente, esses editais que você está encontrando são de pregões eletrônicos, né? Sim, são. Então, perfeito. Perfeito. E provavelmente, eles são regidos pelo decreto 10.024 e 2019. Por que, Jorge? O que aconteceu, tá? E aí, eu concordo totalmente com você, mas eu sou voto vencido. Eu tenho um artigo, eu tenho um artigo publicado que os outros professores, inclusive, muitos professores aí que eu tenho o maior respeito, não concordaram comigo, mas eu continuei firme na minha posição que eu vou pelo caminho que é pela transparência, tá? Então, para mim também não tem sentido nenhum a gente deixar o valor como sigiloso, porque a gente vai para a etapa de lances, vai ter uma redução natural na etapa de lances, então, eu não entendo que você ficar escondendo o valor estimado daquela licitação traga ali qualquer tipo de benefício, mas muitos servidores e talvez estejam me escutando aí vão até me xingar, muitos servidores nos cursos presenciais brigavam comigo porque eles não concordavam com essa minha opinião. Por quê? Porque eles tinham em mente que uma vez que você traz o valor estimado que o órgão vai pagar, você inibiria a possibilidade do próprio empresário de repente já vir com valores mais vantajosos desde a proposta inicial, né? E que trazer o valor estimado, uma vez que a empresa sabe quanto que o órgão público vai pagar, isso não vai trazer um fomento tanto na etapa de lances quanto na etapa de negociação com o pregoeiro, tá? Tem razão? Sim, na prática eles podem ter razão. Eu sempre fui contra isso porque eu sempre consegui comprovar que mesmo com o valor estimado a gente tinha uma redução na etapa de lances, a gente conseguia... Acontece essa redução. Exatamente, uma vantajosidade também na fase de negociação, mas enfim, como os servidores deles, muitos eram contra esses pregoeiros, ficavam nervosos e acabavam que... Queriam de qualquer forma, né? Não trazer esse valor, deixar esse valor ali escondido para fomentar. Então, para que isso existe? Unicamente para fomentar que durante a etapa de lances na negociação, o empresário ele não seja... Ele não tenha nenhum... Ele não seja delimitado pelo valor que foi exposto, né? Que ele já saiba de antemão quanto que o órgão vai pagar. Então, nasceu daí, inclusive quando foi feito o déclar 10.024, foi escutando essa reclamação dos pregoeiros, tá? Como que acontecia antes? Joyce, antes aconteceu o seguinte, nas modalidades clássicas de licitação, se você participasse, por exemplo, de concorrência, somada de preço de convite, você não teria esse valor, esse problema, porque o valor sempre é um anexo obrigatório do edital, obrigatoriamente vai constar no edital o valor estimado, tá? Pregão presencial, pregão em geral, até antes de 2019, o Tribunal de Contas da União já era isso pacificado que não precisava constar no edital, mas tinha que constar nos autos do processo. E qualquer pessoa que fosse lá e pedisse vista nos autos do processo, utilizando lá o modelo que eu deixei no modelo 2, você já teria acesso a isso e eles não poderiam esconder essa informação de você. A partir de 2019, Flávia, como é que ficou? Pregão presencial, você pode continuar fazendo exatamente essa estratégia que eu te falei. Então, se um dia você se deparar com um pregão presencial que não traz o valor estimado no edital, basta pedir vista aos autos do processo, eles vão ter que te dar acesso e você vai saber exatamente qual que é o valor estimado porque vai estar nos autos do processo. Agora, se for pregão eletrônico, e não consta no edital, hoje, não tem o que fazer. Por quê? Porque significa que ele é sigiloso, tá? De acordo com o decreto de 2024. E quando ele é sigiloso, Joyce, a gente só vai ter acesso depois que terminar a etapa de lances. Então, o fato é que depois que terminar a etapa de lances, o prego, eu que quisesse, ele poderia até jogar lá no chat pra vocês. Ele vai fazer isso? Não. Ele não vai fazer isso. Se ele quisesse fazer isso, ele colocaria no edital. Ele não ia usar dessa prerrogativa de deixar o valor sigiloso, tá? E aí, não tem jeito. Você não vai conseguir pedir vista aos autos do processo entre aquele tempo de você estar no primeiro lugar e ele vai te chamar pra negociar. E aí, você vai ter que utilizar o que você combinou com o seu cliente, qual que foi o valor que ele permitiu que você chegasse, e você vai parar exatamente onde o seu cliente falou que era pra você parar. Então, tem alguns pregoeiros que vão falar pra você, mesmo você já estando dentro do estimado, ele vai, ele tem o dever ético, ele vai tentar negociar, ele vai falar, não dá pra você melhorar um pouquinho o valor, alguns até dão ali uma proposta, não dá pra você fazer por tanto e já coloca lá no chat o valor. Outros vão te falar a verdade, vão falar, olha, você tá acima do valor estimado. Se você fizer por tanto, eu consigo fechar com você. Aí, você vai conversar com o seu cliente, vai ver se ele aceita, vai ver se é uma boa saída pra vocês ou não. Então, no eletrônico, se não tá no edital, hoje não tem o que fazer, você tem que aguardar, finalizar a etapa de lança pra poder pedir lista aos autos e ter acesso a essa informação. Nossa, eu achei que de alguma forma a gente conseguiria esse valor. Até porque tem uma lei que fala que a gente precisa, sumiu agora, minha cabeça, depois que tive neném, não é a mesma coisa, tá? Então, eu esqueço tudo, esqueço tudo. Tem uma lei que fala, você falou isso também em nenhum dos seus cursos, em nenhum dos módulos, que toda informação, alguém pode, que a gente solicitar, que precisa ser dada pra gente, mas não entra aí, né? Não, essa é a lei de acesso à informação? Inclusive, eu uso essa legislação, inclusive, pra pedir vista aos nossos processos, ela tá lá embasada, aquele modelinho do módulo 2, estar, mas, nesse caso, não, porque você tem uma lei amparando o sigilo, uma lei não, você tem um regulamento amparando, e como tá expressamente prevista a possibilidade, eles podem utilizar esse aparato, e aí, nem se você pedir, eles não vão poder te dar, não pode dar, porque aí eles quebrariam, porque ou fica disponível pra todo mundo, ou não fica disponível pra ninguém, e nesse caso, só pra órgão de controle que vai ficar disponível nessa etapa prévia. Perfeito, perfeito. Inexigibilidade, eu tô vendo muito processo, principalmente pra serviços de consultoria, tendo muita legislação, sabe, e muita contratação, assim, e contratação de valores altos. Como isso funciona? Contratação de assessoria de 300 mil reais. Perfeito. Isso é uma coisa que, é a forma, é mais ou menos a forma pela qual eu sou contratada pelo governo, Joyce, que é assim, quando a gente fala de inexigibilidade de licitação, o primeiro ponto que a gente tem que levantar é o quê? É uma inviabilidade de competição, quer dizer, se eu tentasse fazer a licitação, é impossível fazer a licitação, tá? A gente tem o, imagina assim, a gente tem pelo menos, primeiro um telhado, né, da licitação, quando eu posso licitar. O segundo telhado que eu tenho é da contratação direta. Que contratação direta? Quando o órgão ele faz a contratação sem precisar passar de licitação. Aqui a gente tem a seguinte divisão, tá? Dispensa de licitação. Dispensa de licitação. A licitação até é possível, mas por algum motivo o legislador ele trouxe ali algumas possibilidades que o gestor ele não precisa licitar. Vamos supor, cai o teto aqui da escola. Puxa, não vai dar tempo de licitar. Então, vou fazer uma contratação direta e emergencial. Ah, pequeno valor, é um valor muito pequeno, não compensa nem abrir o processo. Vamos fazer uma dispensa por compra de pequeno valor. Então, a gente tem várias hipóteses de dispensa. Agora, inexigibilidade é quando é impossível eu fazer a licitação. Seja porque eu só tenho um único fornecedor, de repente, no Brasil que consegue me atender, tá? Essa é uma hipótese, fornecedor exclusivo. Segunda hipótese, quando eu vou contratar um serviço que é tido como um serviço singular. Não é um serviço qualquer, é um serviço que ele exige, né? Não é qualquer empresa do ramo, não é qualquer profissional no ramo que consegue ir lá, executar. E ele exige um notório especialista. Então, para esse serviço especial ele ser executado, ele exige alguém que se aprofundou, alguém que realmente se aprofundou naquele tema de forma que o know-how daquele profissional ele é imprescindível para que a gente consiga realizar o serviço aqui da melhor forma possível. Então, essas contratações elas são baseadas em serviço singular condutório especialista. Consultoria, por exemplo, consultoria na área de licitações, certamente, porque o órgão público se pensa o seguinte, ele tem lá os advogados, ele tem lá um departamento jurídico. Só que a parte de licitação é uma parte, é um outro mundo, assim, é um mundo à parte que muitas vezes os procuradores que estão ali, que atuam, e não estou falando aqui, a gente não está de jeito nenhum aqui falando que é incapaz, não é nada disso, é que nem você vai numa consulta média e você vai ter que fazer uma cirurgia especializada no braço direito, é só um médico lá de São José dos Campos que consegue fazer aquela cirurgia, nenhum outro consegue. Então, é a subespecialidade, né? Então, quando a gente está diante de um serviço que a gente faz um processo com prova que ele é um singular, não é um serviço qualquer, é um serviço muito especial e que exige um profissional com notória, notório saber, notória especialidade naquele tema, então a gente não vai fazer a licitação, a gente faz uma contratação direta e vai direto naquele profissional. Claro, que não é qualquer profissional, o órgão, ele tem um passo a passo, inclusive se você tiver, se você tiver curiosidade, depois você pede lá para a Sofia, ela entrou em contato com você para agendar a mentoria, que ela te manda o caderno de justificativa de licitação. A gente tem um caderno que a gente fez um processo passo a passo para auxiliar os órgãos quando vão efetuar uma contratação desse tipo e a gente passa por todos os processos exatamente baseados na inexibilidade de serviço singular com notório especialista. Então, tem todas as etapas, eu tenho que justificar por que eu contratei. Você imagina lá o caso do parecer jurídico, vamos voltar, eu estou aqui numa obra e de repente a gente encontra ali um problema que para eu continuar com aquela obra, eu teria que fazer uma alteração no contrato que vai ultrapassar a lei, ela me dá um limite que eu posso alterar o contrato, vai ultrapassar esse limite. Poxa, eu como servidor público eu não vou responder por isso, vamos pegar então o parecer jurídico de alguém que tem esse entendimento, aí a gente vai lá, vamos contratar o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, eu vou ver lá, só que eu verifico que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele é contra essa alteração e o professor Tuchimukai não, ele é a favor que a gente vai contratar nele e na justificativa eu vou ter que justificar que a contratação foi desse professor para dar um parecer jurídico e ia ter que fazer algo além da lei ali, ultrapassar os quantitativos ali da legislação e que o professor ele tenha um entendimento naquele mesmo sentido, por isso que justifica a contratação dele e o parecer caríssimo, os pareceres são caríssimos, então por isso que você vai encontrar geralmente, não que todas essas licitações, essas inigibilidades têm esses valores altíssimos, mas ela também anda de acordo com o objeto que vai ser contratado, com a complexidade daquele ato, daquela conduta e tudo mais, então por isso que você vai encontrar esse tipo de situação, Joyce, também. Sim, é porque eu fiquei meio confusa, porque como era consultoria, não estava, pelo menos não demonstrava, não estava justificando o motivo de terem várias consultorias neste valor tão alto e estava muito simples pelo menos a escrita, né, consultoria, vou dar um exemplo, consultoria jurídica para processos, para processos internos de dentro do órgão ou consultoria para processos trabalhistas do que for lá, então assim, se não tem nada específico, várias empresas podem precisar de consultoria ou várias pessoas podem precisar de consultoria e por que foi feito por inexigibilidade, entendeu? Isso, aí o que acontece, isso que você viu foi um extrato, é um extrato da publicação, então para você ter acesso, novamente você precisa pedir vista ao processo, sempre, porque nunca, nunca, nunca nesse extrato, porque esses extratos, você imagina o seguinte, são extratos que eles têm que publicar na imprensa oficial e que eles pagam por palavra publicada, né, então é um extrato, é uma frase assim, né, mas o teor, todo o processo, toda a justificativa, sempre analisar autos do processo, Flávio, posso pedir vista aos autos do processo de uma inexigibilidade? Claro que pode, dinheiro público, você pode pedir de dispensas, você pode pedir de licitação deserta, você pode pedir do que você quiser, então você tem ali o número, faz a sua solicitação, aí sim, você vai ver que com certeza lá dentro tem que ter ali um forte embasamento, porque se, se não tiver, eles não poderiam estar fazendo essa questão. Outra coisa também que você vai encontrar, tá, Joyce, já aproveitando, eu estava até esquecendo de falar, a gente vai lidar muito também com o credenciamento, o que é o credenciamento? É quando você tem, principalmente, acontece muito para serviços médicos, assim, você vai ver bastante, mas já estão levando para vários outros tipos de serviços, você tem como fixar um valor, tá, por exemplo, o médico, a gente fixa um valor por consulta lá, poderia também fazer para advogado, e aí todos aqueles profissionais que atendem os requisitos mínimos ali do edital, por exemplo, a cardiologista, então tem que ser médico, tem que ser dessa área, eles vão lá, se credenciam, o médico mesmo, a pessoa física mesmo, se credencia, e aí quem vai usar os serviços, as consultas, é que escolhe o médico que ele quer ir, de repente são os servidores públicos, de repente é a comunidade, aí eles dão uma guia lá e quem vai usar o usuário final que escolhe, eu vou nesse aqui que é mais perto da minha casa, até para curso de inglês, curso de informática, eles estão fazendo isso, então aí todo mundo pode se credenciar, e quem vai escolher é o próprio usuário que escolhe qual desses profissionais ele vai, ele vai querer utilizar, então você, isso também é uma contratação direta, é, hoje ainda na lei 866 a jurisprudência acaba fundamentando em inexigibilidade de licitação, a nova lei ela ganhou expressão própria, ela está prevista lá, como o credenciamento, mesmo a figura do credenciamento, e, então a gente também vai se deparar bastante com esses casos, tá, é uma outra hipótese, é uma outra hipótese, que aí todo mundo pode participar e vai receber sempre um valor fixo ali por consulta. Perfeito, e como que eu feito esse credenciamento, por exemplo, vou falar jurídico, vamos pôr que eu tenha um cliente que seja advogado, como que eu faço pra fazer esse credenciamento, como que eu faço pra poder mostrar o serviço dele ou da empresa dele, porque esse credenciamento pode ser feito de PJ também, sim? O credenciamento, não, não, eles fazem, por exemplo, o que eu vi, eu não vi ainda pra esse objeto, eu já vi pra PJ, eu já vi pra laboratórios de análises clínicas, então exame de sangue, exame de urina, então eles deixam os próprios laboratórios que querem fazer esses exames, eles se credenciam e aí os usuários utilizam o laboratório que foi mais próximo ali da residência deles, como é que funciona? É um edital, é um edital mesmo que é publicado, tá? Só que hoje, né, hoje, pra gente ter acesso a esse edital, infelizmente a gente não tem assim, ah, não tá no Comprasnet, não tá, não tá lá no Comprasnet a publicação, então os órgãos que utilizam o credenciamento, muitas vezes, ou eles têm uma publicação até no próprio site, ali, publicam na empresa oficial, mas a gente não leja o diário oficial, a gente não fica lendo essas notícias, né, então esse que é, hoje ainda, esse que é o problema ainda do credenciamento hoje, na lei atual, pra gente conseguir, tem um site onde esses credenciamentos estão? Hoje eu não tenho, um site que eu posso falar, vai naquele site que vai estar lá, não tem, é diferente do Comprasnet, é diferente do Banco do Brasil, onde a gente tem os editais ali pra analisar, tá? E eu não sei até, eu vou até conferir essa informação, mas eu não sei se o credenciamento da nova lei de licitações, se a publicação dele, se eu não me engano, a publicação dele, se ele vai ter que ser feita lá no PNCP, vou até vóscolhar essa informação que agora me surgiu essa curiosidade, e eu não me lembro de ter visto nada aí na nova, nem nesse sentido, porque seria muito importante a gente, pelo menos, no PNCP ter acesso a esses editais de credenciamento. se você entrar no Comprasnet, depois, Joyce, você encontra lá alguns editais de credenciamento pra passagens aéreas, pra passagens aéreas, tem lá que o governo federal fez, né, e fez lá essas questões aí de passagens aéreas, mas muito usado pra serviços médicos atualmente, né, laboratórios, serviços médicos, você vai encontrar muito nesse objeto. Só que, infelizmente, eu não posso te falar, vai nesse site que vai estar lá. Então, é uma publicação, é, uma publicação, exatamente, é uma publicação ainda muito, é, muito ainda interna, né, de público na imprensa oficial, mas, de repente, a publicação vai ser no site ali do órgão, né, então, é algo ainda que, eu tenho quase certeza que com a nova lei de licitação, isso daí vai ser, isso daí vai ser resolvido. Eu vou até vasculhar pra ver se tem essa possibilidade, mas, se eu não me engano, com certeza vai estar no PNCP, essa possibilidade, aí pronto, a gente já vai ter acesso num único lugar, né? Nossa, com certeza, e vai ser bem importante, acho interessante pra gente também, né? É a melhor coisa, é a melhor coisa da lei, é a melhor coisa, não teve novidade melhor que o PNCP, com certeza, porque, você vê, né, hoje, a gente tem o quê? Publicações aí em tudo quanto é lugar, e não tem um lugar unificado, né? A gente tem o Comprasnet que ajuda muito, tem o Banco do Brasil, mas, e prefeitura, os estados que acabam publicando ali nos jornais, na imprensa oficial deles, e muitas vezes você tem que gastar com empresas que fazem aviso de licitações, né? Que vão te informando, mas, com o PNCP, esse problema, ele vai estar totalmente resolvido, você vai ter num lugar único, todas as licitações ali do Brasil, num único lugar de busca. Sonho, né? Excepcional. Excepcional. Com certeza. Sonho, sonho. Dá tempo, dá tempo mais de duas perguntas? Dá, dá. Com certeza. Dá? Então, vamos lá. Vamos lá. Uma, registro de preço. Eu vejo muito, não participei ainda, tá? De registro de preço. Até quando? Isso é bom para pequenas compras? Ou a gente vai encontrar alguma coisa maior lá dentro? Como funciona? O sistema de registro de preço, Jai C, ele é ótimo para todo tipo de objeto, só que que se adeque a sua metodologia. Qual que é a metodologia do SMP? Tem que ser um objeto que eu sempre vou pedir o mesmo objeto durante os 12 meses, o prazo de validade da ata, onde a cada pedido eu posso mudar somente a quantidade. Por que eu quero dizer isso? Ah, Flávia, o registro de preços, ele é aplicado para a obra? Hoje, na lei 8666, não. Por quê? Porque se você conversar com o engenheiro, eu vou construir casas, aquelas casas que são iguais, idênticas. As duas da outra. Só que o projeto básico, dependendo do solo, aqui é uma casa vizinha da outra, só que o solo aqui é diferente do solo daqui. Então, aqui mudaria o projeto básico para entrar com a terra a plenagem, mudaria alguma coisa. Então, qualquer modificação de projeto, não cabe o SMP. Não cabe, porque o SMP é só para coisas que é a mesmíssima coisa. É exatamente a mesma coisa que eu vou pedir durante os 12 meses, só falando, agora eu quero 10, agora eu quero 20, agora eu quero 50, agora eu quero 100. Na nova lei, já veio a possibilidade do SMP para obras, inclusive. Só que ele tem umas regrinhas lá, que teria que ser uma coisa padronizada, tem que ser uma coisa que a gente não tem uma mudança ali, que exige a mudança, vai fazer uma casa de um jeito A, aqui vai fazer uma outra do jeito B. Não cabe o SMP, você vai ter que fazer duas licitações diferentes e normais. Agora, para serviço, cabe tudo que você pode colocar unidade de medida, cabe para compra? Cabe. Então, compra, você põe o que você quiser, não precisa ser pequenas compras, pode ser compras em proporções grandes, sem problema nenhum. Você vai deixar um quantitativo lá, olha, vou querer aqui, fazer a compra aqui de 500 mil litros de água, e aí eu vou pedindo conforme a minha necessidade. Serviço, também, você pode colocar uma unidade de medida, ah, vai ser por metro quadrado, ah, vamos fazer então a pintura, vai ser pintura por metro quadrado, vai ser por metro cúbico, vai ser por quilômetro rodado, transporte por quilômetro rodado, né, então, você tem que colocar uma unidade de medida onde a gente consiga ir multiplicando para pagar e para fazer cada solicitação. Então, independentemente do valor, não é só para pequena compra, não, é utilizado para contratações grandes, tá, para qualquer tipo de objeto, até treinamento, já passei por registro de preços de treinamento de objeto comum, claro, né, mas que colocava lá até 100 inscrições no curso X e aí vamos utilizando e mandando os alunos na medida que o órgão tinha necessidade de mandar os alunos. Isso, é uma pergunta que é bem legal, por exemplo, vamos pôr aqui o registro de preços, a empresa está fornecendo açúcar e aí vai lá, só que eles vão pedir conforme a necessidade, mas fechou lá em, sei lá, o valor rompou de 50 mil, valor aleatório de 50 mil. Ele vai pedir os 50, ele pode pedir menos ou ele tem a obrigação de pedir o valor total que foi contratado? E a outra questão, o açúcar, ele pediu marca, você colocou a marca lá do açúcar, sei lá, açúcar cristal X, aquela marca, por algum motivo, ela parou de ser vendida ou não, deu um problema, não entrega, você como pode entregar o mesmo produto com a mesma descrição, mas com outra marca? Ótimas perguntas, excelente, vamos lá então, Joyce. Já vou falar da marca, para não esquecer, depois a gente volta ali para a primeira pergunta. Ó, alteração de marca é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, por quê? Quando você vai participar de uma licitação por SRP, você já tem que saber que você está num procedimento diferente, não é um procedimento 100% normal, tá? Por isso que a gente tem que saber participar, onde durante o prazo de vigência da ata, que normalmente são 12 meses, você sabe que você vai se comprometer com aquela marca cristal do açúcar que você colocou ali, marca cristal, tá? Flávia, quando é que eu posso trocar de marca? Primeira ocasião que você pode trocar de marca, parou de fabricar, o fabricante tirou do mercado, aconteceu isso uma vez com uma medicação, que não, sem avisar ninguém, o laboratório, ele simplesmente parou de fabricar, assim, de um dia para o outro já não tinha mais aquela medicação. Nesse caso, a gente vai lá e comprova, olha, saiu, o fabricante saiu, pegamos lá no site dele, imprimiu ali, anota ali do site dele, tudo, tá aqui, não tem culpa de quem ganhou a licitação, não é culpa da empresa que ganhou a licitação, o fabricante tirou de linha. Então, a gente já faz, no dia seguinte, já imprime essa prova, o fabricante tirou do ar, peguei aqui no site dele, manda um e-mail, ele te responde, você pega aquele e-mail, imprime a prova que você tiver ali, formal, tá aqui, saiu da linha, não tem mais açúcar cristal, pararam de lançar, vocês aceitam a troca, tá, por essa, essa ou essa marca, porque você pode propor uma marca de qualidade igual, né, ou superior, que não pode uma qualidade ali inferior. O órgão, ele não é obrigado a aceitar a troca de marca nessas condições, mas se ele não aceitar, por quê? Porque ele pode, de repente, falar, não, mas se fosse para pegar essa outra marca, talvez eu vou fazer uma licitação e consiga um valor maior. Então, ele não é obrigado a aceitar a troca. Só que se ele não aceitar, ele vai cancelar o registro com você sem te aplicar penalidade nenhuma. Então, você não vai ter nenhum prejuízo, tá, sem aplicação de penalidade nenhuma. Agora, o que acontece, Joyce, infelizmente, por isso que eu tenho que deixar isso claro para as pessoas que estão ouvindo, não é o seu caso, tá, mas tem muita gente que faz assim, a pessoa não se prepara, né, vai lá de qualquer forma e aí, depois de um mês, falar, não, mas essa marca agora está em falta porque o meu fornecedor não entregou, não é que saiu do mercado, é que ela não se programou, exatamente, ela achou que estava fazendo o contrato com o vizinho, não é com o vizinho, com o órgão público a gente tem que cumprir, né, o que está ali, inclusive na ata. Então, nesse caso aí, ó, não saiu do mercado, não tem fato supervivente nenhum, não tem como comprovar, foi um erro do fornecedor ali que participou sem preparo, foi lá na cara da coragem, participou de qualquer jeito. Nesse caso, o órgão dificilmente ele vai aceitar a troca, ele pode até ser que ele aceite, tá, mas aí vai ficar, o que a gente fala que é discricionário, vai ficar no julgamento dele, ele poder aceitar por uma marca igual ou por uma marca superior ou simplesmente falar assim, não, eu quero exatamente essa marca que foi dada, você se comprometer com essa marca, você vai ter que me entregar essa marca, porque você não tem nenhuma justificativa, não saiu do mercado, você não tem como me comprovar isso, né, foi um erro seu. Então é só isso, Joyce, é só isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Ficou claro, né, ficou claro. Ficou a diferença, tá? Eu pensei nisso, exatamente isso, porque às vezes aquela marca, eu pensei nisso, ou parou de fabricar, ou tem falta, porque, sei lá, a gente está no meio de pandemia, não está entregando, as empresas não começam a entregar, isso, só por esse motivo. Aí você tem que, é, e é mais importante também, se você orientar seus clientes, tá? Oriente os seus clientes que eles têm que ter também um bom planejamento com o fornecedor deles, porque às vezes ele fala assim, ah, não entregou, mas você vai ver, não teve nada a ver com pandemia, foi o cara que não se programou, não conversou com o fornecedor dele, o fornecedor dele nem sabia que ele estava, que ele tinha ganhado a licitação, que ele ia ter que entregar aquilo lá. Falta de organização, né? Exatamente, não pode ser erro de planejamento da empresa, então o seu cliente, né, o empresário aí, o dono do mercado, do comércio, ele precisar, então, estar alinhado com os fornecedores dele, falar, ganhei aqui, pelos próximos 12 meses a gente vai fornecer essa marca tal, a pandemia aconteceu, pegou fogo na fábrica lá da Cristal, acabou com todos os, acabou com todos os assuntos, pronto, tá justificado, pega a notícia, pega a notícia, protocolo no órgão, manda lá, exatamente, é o que aconteceu, vamos ter que trocar a marca, pode trocar pela marca tal, ele vai te responder, tá bom, essa marca aí a gente verificou que atende os requisitos que a gente aceita a troca e vai continuar normalmente. Agora, a obrigatoriedade, não, diferentemente de uma licitação tradicional, onde tá lá previsto os 50 mil, ele vai ter que comprar os 50 mil, só tem algumas ocasiões que ele pode até crescer 25%, ou suprimir, combinado com você, mas numa licitação tradicional, ele teria que comprar aquele quantitativo previsto, agora, no SRP não, essa é a diferença, quando a gente faz uma ata de preços, ele pode contratar parcialmente, ele não é obrigado a contratar aquele quantitativo todo, tá, não tem obrigatoriedade da contratação, por isso que na ata, Joyce, a gente sempre vai ter o preço unitário cadastrado, sempre, por mais que você tenha o total lá, 50 mil toneladas de açúcar, mas você tem lá o preço da unidade, do saquinho, do quilo lá, não sei se é por quilo, se é por dois quilos, você tem o preço da unidade, é o valor unitário calculado pelas 50 mil unidades que eles vão comprar, que eles podem comprar ao longo dos 12 meses, então, esse valor unitário, a gente tem que se basear nesse valor unitário para colocar nosso preço sem ficar considerando o valor total, só que, exatamente, então isso tem que estar muito claro para o seu cliente, olha, pode ser que eles não peçam o total, pode ser que eles peçam parcialmente, e o que você vai fazer, vai ser antes de você entrar para qualquer licitação por registro de preço, qualquer uma, você vai lá no módulo 9 do curso e você vai pegar o modelo que eu deixei lá, é o modelo, que eu fiz para vocês quando o edital não traz uma promessa de quantitativo mínimo, por quê? Pela lei, ele não tem obrigação de comprar nem parcialmente, nem um quantitativo mínimo, só que, a gente como tubarão, não participa de oportunidade ruim, se for oportunidade ruim, a gente está fora e vamos buscar uma outra que seja boa para o nosso cliente, entra qualquer lá em cognação, se o edital não for modificado, pode sair, esquece essa, vai para a próxima, por quê? Você imagina o seguinte, você participou da licitação para o seu cliente vender açúcar e aí o cara começa a pedir de um em um quilo e aí não paga nem o frete, né? Exatamente. Então, isso você não vai fazer, não vai acontecer isso com você, você vai pegar a impugnação lá do módulo 9, você vai entrar, tá? Eu usei muito, os meus alunos estão utilizando e todos eles estão respondendo com um feedback super positivo, que eles estão conseguindo alterar praticamente todos os editais e aquele edital que o órgão não muda, considera o que é improcedente, pode sair porque os caras não sabem o que eles estão fazendo, vai para outra oportunidade, porque ele não é obrigado a mudar, mas vai te dar dor de cabeça, então essa licitação não vale a pena a gente ganhar. Não, perfeito. Perfeito. Ai, se descaria aqui para fazer mil perguntas. Ai, mas foi muito produtiva, Joyce, excelente as suas perguntas, viu? Muito obrigada. Depois, marca de novo a mentoria para você voltar aqui novamente, a gente continua aqui o bate-papo, foi muito positivo mesmo. Ai, que bom, gostei muito também, vou marcar mesmo, porque tem várias perguntas que eu acho que pode ser minhas e de outras pessoas também, que ficam perdidas assim, e eu vou mandar lá para a Sofia. e eu vou mandar